E aí, Bola? Tu tá ligado no papo que eu te dei naquele dia, né, meu irmão? É, tô aí, não tô, né, patrão? Sim. Ouvir, mas caralho, o que que tá pegando? Na minha cabeça tem uns três aí que tão na sacanagem de cajeta, irmão. A gente tem que resolver isso, mano. Papo de traição? É essa porra aí mesmo. E qual é, patrão? Só falar que eu passo os três agora, pô. Tá maluco, Bola? A gente nunca errou, vai errar agora, irmão? Primeiro a gente tem que ter certeza, meu irmão. Depois a gente toma providência, tá ligado? Isso aí é foda, mano. Mas aí, não, não tem pra perrado não, pô. Aqui é um pelo outro, a gente entrou junto, mano. Aqui é matar e morrer um pelo outro, pô. Isso eu sei, Bola. Tu é meu fiel, pô. Por isso que eu tô te dando papo, mano. Tô com medo de nego fazer uma sacanagem contigo lá embaixo pra me atingir, entendeu? Caralho, pô. Caralho, é foda, mané. Caralho, julgaria do caralho. Aí vou trocar o plantão desses caras, mané. Vou pegar a galera que tá de manhã, vai trabalhar à noite. Quem é de noite, vai trabalhar de manhã. E, mano, se não quiser, se não gostar, sai da boca, pô. É isso. Separa esses grupinhos todos, meu irmão. Grupinho daqui, tu separa. Vai misturando essa porra tudo, mudando tudo, meu irmão. Não, só parar pra fazer essa porra mesmo. E, ó, vamos cancelar o baile do fim de semana. Já pra deixar ele ciente que, ó, tem algum bagulho errado. Tá ligado? Essa parada aí. Faz isso, irmão. Fica na atividade até a gente resolver esse bagulho aí. Caralho Crocodilage é foda, mané.